TikTok, a rede social do momento, a rede social que viraliza diversas e diversas músicas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Olá pessoas do planeta Terra, tudo ótimo com vocês, eu espero que esteja. Então estou aqui com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre musicais que viralizaram no TikTok. TikTok, gente, é inacreditável isso porque tem músicas de musicais que viralizaram e viraram um trend no TikTok. E muitas pessoas gravando vários e vários vídeos com essas músicas de musicais e nem sabiam que eram de musicais da Broadway. No vídeo de hoje eu vou contar tudinho pra vocês. Antes de qualquer coisa não se esqueçam de se inscrever no canal que tem o botão primeiro aqui embaixo, vamos embora. Vocês estão esperando o que? De verdade, assim, eu não entendo não. Gente, se inscreve no canal que é tudo de graça, tá? Não se esquece de deixar assim a mãozinha do gostei e de me seguir nas minhas redes sociais. Então vamos lá, a primeira música, gente, não. Não, essa música viralizou assim demais, gente. TikTok, era muita, muita gente fazendo vídeo com essa música e ninguém sabia que era de um musical da Broadway. Mark the dump truck in the flat. Here comes the cootie squad. You should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my God. Dang, dang, diggidi-dang, dang, 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 diggidi-dang, dang. Sim, pessoal, isso mesmo, essa música é de um musical da Broadway e é do musical Heathers. A música se chama Big Fun. Mark the dump truck in the flat. Here comes the cootie squad. You should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my God. Dang, dang, diggidi-dang, dang, 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 diggidi-dang, dang. A história fala sobre Verônica Sawyer, que é uma menina que está no último ano do ensino médio. Ela é excluída e sofre bullying. E ela tem o sonho de participar do grupo das meninas mais populares da escola, que se chama Heathers. As Heathers acabam deixando Verônica participar do grupo. E ao decorrer da história, Verônica começa a namorar com J.D., que na verdade, gente, ela vai descobrir que ele é um psicopata. E ele sente prazer em matar pessoas. Ou seja, ele começa a matar algumas pessoas. E Verônica, como tem um talento de falsificar assinaturas, ela começa a forjar cartas de suicídio pra parecer que essas pessoas que o J.D. matou, na verdade, se suicidaram. E aí vocês já viram. Assistam, assistam, porque... Ai, gente, é muito babado nesse musical. Inclusive, eu já fiz um vídeo analisando toda a história de Heathers, analisando os personagens. Eu assisti o Heathers aqui no Brasil, a versão que teve brasileira. Então eu conto como foi nesse vídeo. Vou deixar tanto nos cards, como na descrição, que vale super a pena vocês assistirem também. E a próxima música... Não, gente, não. Mas era muita gente fazendo TikTok com essa música. Essa música é do musical Charlie e a Fábrica de Chocolate. E se chama Wem Verus Kasei. E o musical fala sobre Charlie e seu avô que se juntam ao pequeno grupo de ganhadores de uma competição. Os quais vão para um passeio na mágica e misteriosa fábrica de Wilkonga. Ajudado por seus anões trabalhadores, Willy esconde uma surpresa durante o passeio. Próxima música. Essa música é de um musical chamado Six. E se chama All You Wanna Do. O musical imagina todas as esposas de Henrique VIII como divas do pop do século XXI. Cada uma de suas seis esposas é inspirada em uma diva do pop. Como, por exemplo, Beyoncé, Rihanna, Shakira e por aí vai. Assim, gente, de Six, na verdade, tiveram muitas músicas que viralizaram. Mas eu escolhi essa. Próxima música. E essa música é do musical Hamilton e se chama We Know. O musical Hamilton fala da independência dos Estados Unidos. através de Alexander Hamilton, que foi um tesoureiro dos Estados Unidos. E um dos pais fundadores da América. E esse musical é muito legal porque ele utiliza muito do hip hop. E daí eles fazem muitos raps. É um musical inteiro cantado. Eles cantam através do rap. Então, Hamilton é muito bom por isso. Pra gente poder estudar mais da história dos Estados Unidos. E saber como as coisas aconteceram realmente. Próxima música. Essa música é do musical Firebring e se chama We Have Work To Do. E esse musical fala sobre pessoas da pré-história. E mostra como o fogo foi inventado. Esse musical, infelizmente, eu não encontrei em lugar nenhum pra assistir. Assim, tipo, gente, eu procurei muito. Mas eu cheguei sim a escutar as músicas e eu gostei muito. Principalmente essa, We Have Work To Do. É muito engraçada e eu gostei bastante do ritmo. Próxima música. Esse musical se chama Beetlejuice e a música se chama Say My Name. Beetlejuice fala sobre um casal chamado Barbara e Adam que acabaram morrendo. E aí eles viram fantasmas. E para eles poderem ganhar suas asas, eles têm que continuar morando na casa. Onde eles moravam quando eram vivos. Pelos próximos 50 anos. Daí chega um novo casal lá nessa casa e eles acabam tendo uma simpatia pela filha deles, que é toda gótica. E aí Barbara e Adam contratam um Beetlejuice, que é tipo um exorcista, pra poder assustarem os novos moradores dessa casa. Mas a situação foge de controle. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabiam que essas músicas eram de teatro musical? Aposto que você já escutou pelo menos uma delas no TikTok e não sabia que era de teatro musical. Então não se esqueçam de apertar o botão vermelho que tem aqui embaixo. É totalmente de graça. Não se esqueçam de deixar assim a mãozinha no gostei. E de me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!